Tudo começa com os ajustes dos tambores. Nossa equipe de reportagem foi até ao grupo Muzenza, no município de Curuá, para mostrar suas atividades e sua paixão pela capoeira. Logo no início, a gente nota que o instrutor, mais conhecido como Macaco, começa suas atividades fazendo seus aquecimentos com seus alunos. Para dar início, duas crianças vão para a roda, para começar o treino mais esperado da semana. Muzica Logo em seguida, o instrutor Macaco começa a contar toda a sua história para a nossa equipe de reportagem. Eu comecei a praticar a capoeira em 2005, aqui na minha cidade, cidade de Curuá, Pará. Era através de um processo social que tinha duração só de três meses. E daí, como eu me identifiquei com essa arte, eu ficamos sem treino, procurei me informar mais sobre a capoeira e corri atrás. E aí que eu trouxe para cá, fui atrás e trouxe mais a capoeira, trouxe mais conhecimento para a nossa capoeira. A gente continuou na arte, continuou. E aí, pretendo continuar nela até o resto da minha vida. Música Como eu comecei a gostar dela, a gente continuou com a arte aqui e a gente levou para frente. Música E hoje eu tenho 31 anos de idade, estamos quase com 15 anos de carreira, treinando, praticando essa arte. Aqui nós temos hoje 32 alunos aqui, são integrantes do grupo. Já passou muita gente pelo grupo. Música 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 A capoeira hoje ela representa para mim, na minha vida, é tudo na verdade. Que se não fosse por ela, eu não estaria, não estaria, não tinha chegado até onde já cheguei hoje, através dessa arte, que muito não valorizo, principalmente aqui na minha cidade. Música Música E hoje a gente, nós já representamos, né, eu já representei a... Música Santarém, Itaituba, essa cidade eu já percorri jogando capoeira e até hoje eu já tive o privilégio de sair do estado do Pará, ir para outros estados como São Paulo, com o meu próprio recurso, porque ninguém aqui tem apoio financeiro para sair, apoio público, e com isso também fui até Fortaleza, Ceará e Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso. Hoje a gente já tem mais de 30 alunos aqui que praticam a arte da capoeira, a gente já está hoje em 2021, em 2021, e daqui para frente. E mesmo assim, hoje com o nosso projeto ele já se expandiu para outros municípios, como por exemplo, tem Alenqué, Óbidos, Oriximiná, Juruti, tem Itaituba, Santarém, inclusive o nosso representante, que é o nosso contramestre, ele é de Santarém, e nós temos o nosso supervisor geral, que é o mestre burguês, em Curitiba. Não temos apoio do órgão público aqui de Curuá, levamos a capoeira com um trabalho particular aqui na cidade, até que a gente queria esse apoio público, até porque a capoeira, ela é cultura, é esporte, é lazer. Eu queria o apoio da Secretaria de Cultura, até porque eu levo o nome, o nome de Curuá, represento Curuá com a capoeira para fora. E o meu sonho aqui na minha cidade é conseguir um espaço próprio para a capoeira, para que nós possamos seguir em frente com essa luta, com essa arte. Mas para isso, como que a gente vai seguir em frente se a gente não tem um espaço próprio para fazer um trabalho mais voluntário, pegar mais crianças para treinar, mais jovens que estão aí na rua, que não tem o que fazer. A capoeira tem tudo oferecer a uma criança, a um jovem. Não tem idade para a capoeira. A capoeira, você pode praticar ela com qualquer idade, considerações finais aqui. Eu agradeço a Deus. Eu espero que a pandemia passe e que a gente possa voltar normal às nossas atividades, possa trazer mais alunos para o nosso grupo e seguir em frente. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo e obrigado. A capoeira é difícil se apanhar, A capoeira é difícil se apanhar, É que nem a gente podia tocar, Não tem idade para o nosso grupo e seguir em frente. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo e obrigado. A Baiana me matou Meu filho nunca apanho Porque seu pai nunca apanhou A Dermara Cangalha Que é terra de matador